Hora do telespectador 991 11 14 43 Se um dia você for arrumar um serviço Não queira trabalhar com Lamonier Jairo Felipe Ribeiro Esse que pôs a risadinha Gabigol Nem mais Disse que eu falei aqui Xuxa chega Com Betão Na hora que eu fui chamar Disse que eu ia falar assim Disse que na minha mente era pra falar assim Betão Se você chega aqui falando pra mim sobre o Enem Aí eu Dei uma de mineiro e falei Betão Xuxa chega aqui O Jairão não aguenta Foi dia de sexta Estamos em direção O diretor tá de férias Boa tarde Nico Hoje essa dancinha está demais Aí se ninguém fala Fala que eu acerto aí Você e sua equipe são nota mil Manda um abraço pro meu neto Lucas E bom final de semana pra todos É o Ertinho Grande o Elito Ô Elito Vou levar o Jairão aí o Elito Eu não bebo não Mas o Jairão vai tomar uma cerveja com você aí É, gosta de beber cerveja Esses meninos não bebem Que esses meninos Eu tenho que ficar andando com esses meninos Eu não bebo quando Boa tarde Nico Manda um feliz aniversário Pra minha mãe Sueli Que está completando hoje 63 aninhos Com muita saúde E muita beleza Obrigado pela atenção E que Deus abençoe toda a sua família Eu sou o Anderson Rottnop Aí Anderson Desejar coisa boa pros outros Vamos lavar Jairão Lugar nenhum pra beber com ninguém Não na Lamonier Não compensa não Misericórdia Boa tarde Nico Tudo bem? Sou Andresa Do Nova Esperança Hoje quero homenagear Minha linda princesa Minha filha Esther Esther Vitória Que está completando nove anos Canta parabéns aí pra ela Nico Ela gosta muito de você E do seu programa Ele é nota mil E sua equipe também É equipe Equipe não está muito nota mil não Vamos cantar Lamonier Pode achar eu canto sozinho Cantar o parabéns pra ela Parabéns a você Não, por favor Por favor Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Esther 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 Próxima Rapaz Você está doido Boa tarde Nico Gosto muito do seu programa E muito mesmo Bora matar o calor com o bom açaí Rapaz Eu não sei onde é que ela comprou Isso deve ter feito na casa Não, isso é num comércio Tem uma mesinha aqui Esse aqui é do bom Lamonier A pessoa vai entornando É, porque é bonito É, porque é bonito É, porque é bonito entornando mesmo Agora eu tenho uma dica pra você que mexe com açaí Quando eu chegar Qualquer um do povo que já está acostumado Você deixa pra lá Se ninguém reclamou Tem de 300 Tem de 300 e de 500 Não é Vocês compram um vasilho de 600 E você põe o de 500 pra mim no 600 O meu não precisa entornar não Você entorna ele dentro O meu você pode fazer Ah é bonito Eu não quero nada entornando não Olha lá Ou então você me entrega uma lata de leite condensado Deixa ela só pra minha conta Né Lamonier Aí vai esfregando Os trem lá Tornando rapaz Não esfregando não Aí Vem o açaí Vou não tomar esse açaí aonde hein Jara Eu não vou tomar isso não Boa tarde Nico Eu sou a Sara E esse foi meu aniversário de 7 anos A Sara lá ó Vestida de bombeiro rapaz Manda um beijo pra minha avó Esteque mora no conjunto Sim Eu estou na casa dela Aí vovó Eita nóis Neto tem que ficar na casa de avô rapaz É uai Fui criado com meus avós também Ia lá pra roça direto É uai E manda um beijo pra minha mãe E um beijo pro meu pai Oséias Eles moram no Altinópolis Meu pai e meu avô Não perde seu programa Beijo Você nota Mil Beijo no coração do papai Oséias Do vovô Ela não falou o nome do vovô não né Lamonier Só da vovó lá A vó esté Olha lá E a festinha dela Ela tava era bonita hein Uai Sara Você pode me chamar no próximo aniversário Que eu vou aí Hã? Vou lá Ela vestida de bombeiro Vou levar ainda Eu vou junto com o Igor Pierre Ou então com o Maxwell Próxima Oi Nico Tudo bem com você e sua equipe Comigo tá tudo bem Graças a Deus A equipe eu não sei Sou a Maria Olha Lamonier Sou a Maria de Fátima Do Mãe de Deus Gostaria que você mandasse Um feliz aniversário Pra minha neta Camille Que completou 12 anos A ela aí ó Cheio de foto Na parede lá Que Deus te abençoe Grandemente De sua avó Que te ama muito Fechou aspas Nico Ela mora no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Que Deus abençoe E vocês são nota mil Maria de Fátima Um beijo pra sua neta Que está lá No Rio de Janeiro É o Rio de Janeiro Continua lindo tá Continua lindo Boa tarde Nico Aqui é Daniel Cavalcante Teoflotone Fala do bairro Joaquim Pedrosa E assiste o seu programa Todos os dias Manda um abraço pra todos No meu bairro Abraço Daniel Cavalcante Que é apaixonado com a aeronave Também Beijo no coração dele Todos do Joaquim Pedrosa Vamos pro intervalo Daqui a pouco tem mais É Agora não vou errar mais Negócio de Rato roeu a roupa Do Randy Romas Se você chega Aí aprendi a falar Maninho Susha chega É Eu errei mesmo Errei mesmo